Nem sempre o cliente Olha só o que temos ali! Hotel com fio auditável! Parece um lugar legal pra passar a noite! Ah, senhor e senhor garipo! Nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel com fio auditável, é claro! Ah, temos um serviço especial de mensagens nos quartos! Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva! John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor! Oh, me desculpe! Bem-vindo ao hotel com fio auditável! É amigo, por que deixou aquela banheira ambulante te tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão! O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pintear minha crista e dizer quanto é que custa um quarto! Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite! 100 pratas? Hotel com fio auditável! Perúcio falando! Mas o quê? Não, não, não! Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis! Oh, Yonk Donk! Quando o comprador vier amanhã, ele lhe emparrará esse lugar com certeza! E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá minha demissão! Oh, Eduncio! E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Ah, o meu emprego valeu um preço de um pernoite! É, qual é a sua ideia? Seu espertinho de pernas! Distribuição Universal Não tenho certeza disso, pica-pau! Vai por mim! Vai funcionar que é uma beleza! Emendou até o com fio auditável, onde nós tratamos você como um rei ou então... deixa pra lá! Limpe o meu paletó e mande passar! E com cuidado, pegue minha bagagem! Desse jeito assim tá bom pra você? Não, 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 não! Não pode fazer isso! Leôncio, você esqueceu do... É! Esse é o espírito da coisa! Versão Brasileira, Herbert Richards Quando o comprador aparecer amanhã, ele não vai ficar interessado no hotel porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele! Vai nessa, Leôncio! Talvez o seu emprego! Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu! Esse é o pior hotel em que eu já me registrei! Esse vai ser o nosso lema! Agora mostra o quarto ao nosso hóspede, Leôncio! Próxima parada, quarto 225! Ah, me engano é que eu gosto! Você tá pegando o jeito, hein, Leôncio? Já! Estou! Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, pica-pau! Quarto 217, assuminte da Lua de Mew! Vamos, pica-pau, temos trabalho a fazer! Estava demorando, queremos fazer uma queixa sobre a... Atos de cortesia da Lua de Mew! Pica-pau, maquiagem! Isso sim é serviço! Olha a hora de cumprir com a tradição de levar a noiva no colo! Ei! Para fora, senhora! Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora olha aqui! Iga queijo suíço! Ô, Leôncio, acho melhor você pegar a mais leve! Aqui está um pouco de salsa parrilha para o lua de mel! Não, Leôncio! Você está passando dos limites! Fica pau! Eles vão gostar tanto dos meus serviços que vão se queixar! E o comprador nunca compra esse hotel! Você é um gênio! Ah, você está passando dos limites, seu esclerosado! Agora pare! Já chega, Leôncio! Você está sozinho! Eu vou para a cama! No meu quarto de graça! Parece que meu trabalho aqui está terminado! Serviço de massagem! Serviço de festa! Serviço de festa! Serviço de esporte! Serviço de esporte! Serviço de quarto! Não pedi serviço de quarto nenhum! Ei, Leôncio! O que você está fazendo, cara? Você terá um péssimo serviço para que possa reclamar amanhã também! Leôncio! Leôncio, pare! Tente se controlar! Leôncio! Leôncio, a seu serviço! O que significa isso? Ah, eu, eu... Eu, eu... Eu nunca comprei um lugar assim tão ruim nem em um milho de anos. É um negócio desfeito. Vamos apagar pra ficar quieto. Oh, Picabó, conseguimos! Conseguimos! É, parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro. Agora vá aproveitar o seu quarto. Livre de despesas enquanto você quiser. Ah, vou poder tirar um ronco. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas eu não viajo se me faz mal, eu sou um Picabó. É, eu vou um Picabó. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas eu não viajo se me faz mal, eu sou um Picabó. É, eu vou um Picabó. Bom, não. Alô, chefe. Aqui é o Clodoaldo. Aquele Picabó voltou a aparecer. Precisamos de uma dúzia de postes. Clodoaldo, esse pássaro está nos sustando muito dinheiro. Ou você pega ele dessa vez ou está despedido, foi bem claro? Sim, senhor. É ele. Odeira! O que aconteceu, seu Clodoaldo? Nossa, parece que seu capacete entortou um pouco. Deixa eu ver um pouco aqui. Agora segura um pouquinho. É, consertou, tá novinho. Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas se eu não viajo e isso me faz mal, sou um Picabó. É, sou um Picabó. Desta vez vou pegar o pássaro. Muito bem, Picabó. Chegou a hora. Chegou mesmo. A sua orna. Ei, olhe pra onde atira, maluco. O que será que ele está pretendendo agora? Foi uma apresentação emocionante, seu Clodoaldo. Acho que ele devia trabalhar num circo, sabe? Puxa, eu não acredito. Esperem só pra ver, gente. Bem, aí vem ele. Ah, está dormindo. Ah, o quê? Pra onde ele foi? Oi, cara. Pensei que fosse um tio meu. Mas você não é, né? O meu tio fugiu com uma passarinha faz uns 12 anos. Ah, bom, chega de papo. O meu nome é Picabó. E como é que é o seu? É, eu sou o Clodoaldo. Digo, eu sou só um Picabózão. Eu estava só passando por aqui. Ah, mas esse é o meu território. Eu sou encarregado de picar todos esses postes. Mas gostei da sua cara, sabia? Você pode me ajudar. Agora tome cuidado com aquele cara da companhia telefônica. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Opa, toma cuidado. Me dê aqui a sua mão. Pronto. Obrigado. Ei, aqui entre nós, passarinhos, por que você não voou agora? É que eu estudei sem prática, sabe? Ah, então vai praticando. Vai. Ah, vai. Alô, chefe. Aqui é o Clodoaldo. Apareceu o maior picapau de todos os tempos. E ele vai destruir todos os postes. Isso requer medidas drásticas. Vou mandar o helicóptero imediatamente. Pica-pau em recompensa. Pica-pau em recompensa. Ah, não há nada como dirigir uma caranga clássica. Cabelos ao vento, o sol contra o rosto. Ah, o volante em suas mãos. Ai! Ai! Devagar, garoto, devagar. Agora. Não vá morrer logo agora. É o meu dia de sorte. Carros usados e boliche. Próxima parada. Ah, bem da hora. Rodas com desconto. Vamos lá, garrinho. Ah, quero um carro novo. Mas onde é que eu vou conseguir pinha das pradas? Boliche. Oh, 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 oh. Se eu conseguir... Vença o campeão e ganhe 500 dólares. Posso comprar um novo jogo de rodas com um prêmio. Próximo boliche a 800 quilômetros. Agora morreu de vez. Local proibido, é? Tudo bem. Só vou levar um minutinho. Quer saber? Eu estou farto de ser seu comparsa. Eu menti por você. Trapaciei por você. Lavei muita roupa suja pra você. Por que tenho que fazer o seu trabalho sujo? Porque eu sou o Zeca Urubu, o que me dá o direito de mandar embaixotes como você, Horas. É por isso. Onde eu me inscrevo para desafiar o campeão? Ora, é bem aqui, meu bom otário. Quer dizer, senhor. Claro, eu tenho uma taxinha de participação de cinco pratas que dará chance de vencer a mim. O campeão. Ah, não. Eu estou sem grana. Acha que eu posso usar o meu belo automóvel como taxa de entrada? Meu bom, vais participar do campeonato. Ah, se deu mal. Deixou dois separados. Não vai derrubar os dois. O quê? Isto é impossível. Mas não improvável. E há lá um ônibus espacial. Onde? Não vi nenhum ônibus espacial. Hein? Ora, que tipo de truque é este? Minha jogada foi perfeita. Talvez precise usar lentes corretivas. Demorou. Strike. Eu não preciso de óculos para ver o que eu estou vendo. Eu acho que está vindo alguma trapaça. Esta passou perto. O culo está indo muito bem, né, filhão? Ponto para mim com o outro. Strike. Strike. O que está indo? O que está indo? É, Strike. E, Strike. Deixe. É, Strike. Minha jogada. O que está indo? Oh, meu Deus. Estou perdendo a batca. Não, é outro strike. Strike, strike. Última jogada, camarada. Sua bola, senhor pica-pau. Strike, mas agora é tarde, meu bom. Zeca Urubu ainda é o campeão. E aquela bela caranga lá na frente é toda minha. Vem cá, ajudante. Você e eu vamos dar o fora antes que a nossa batata fique assada. Procura-se o campeão Zeca Urubu. Ai, minha nossa! Recompensa de 5 mil pratas, furto, roubo e atividades ilegais. Olha, o malvado ladrão e trapaceiro! Alô, telefonista? Ligue-me com a polícia. Isto mesmo, policial. Zeca Urubu está aqui no clube de polícia. Ah, sim. É, eu entendi. Aham, sim. Uhum, é. Mas, policial, ele é procurado por crimes... Aham, sim, eu entendi. Aham. Formação de quadrilha, desobedecer os sinais, cheques sem fundos, furtos, fraudes, roubo a banco... Sim, eu sei. Isso é sério, amigo. Mas estamos ocupados com casos sérios agora e eu... Mas, policial, ele está sendo um local proibido. O quê? Não é o que parece. Saia do veículo agora, senhor. Não foi minha culpa, meu bom guarda. Eu só estava... Talvez eu não tenha sido claro. Eu disse, saia agora do seu veículo. Tenho o direito de ficar de bico calado. Se não quiser ficar de bico calado, eu mesmo fecharei o seu bico. Tchauzinho. Obrigado pela recompensa. Adiós. Eu sinto muito. Feliz aniversário, meus sobrinhos. Bolo Floresta Negra com serragem de cobertura, nosso favorito. Eu vou pegar o presente de vocês lá no carro. Soprem as velinhas pra que a fada do desejo realize seus pedidos. Fada dos desejos é ruim. Parece que esse é o lugar. Vamos pedir um bebê dinossauro. Espera. Onde guardaríamos o dinossauro? Não, não. Vamos pedir outra coisa. É, vamos pedir olhos de laser. Não, não. Espera. A gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar. É, que tal... não. Também não. Eu não tenho o tempo todo pra isso. Eu sou o Tweek, a fada dos desejos. E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade. E não tenho o dia todo. Oh, bolo. Eu tenho quatro mil novecentos e noventa e sete pontos de desejos realizados. E eu só preciso de mais três desejos e ganho a viagem grátis para Bora Bora. Então vamos com isso. Qual é o desejo? Ah, é, nós, sei lá. Gostaríamos de voar como você. Ah, por favor, nos possa voar. Fazer voar? Certo. Por pouco. Ah, eu acho que não ficou legal. Ah, demais. Uou, parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão. O dever me chama. Au. Crianças, tá aqui, ó. Crianças. Puxa. Ah, nosso presente. Parece que comeram e se mandaram. Ai, melhor para mim. Ai, isso. Vamos ver o que o Tio Pica-Pau tem para nós. Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau, ajuda a gente, Tio Pica-Pau. Ah, ajuda. Ah, ajuda. Ah, ajuda. Ah, eu quero dormir. Sai, um inseto. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ai, 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 ai. Vermosca com certeza é uma porcaria. Eu quero um pedido diferente. Vamos achar o Tuique. Ele disse que ia ver uma moça sobre um dente de leão. Vamos. Ele vai realizar o desejo do Leôncio. Não, vocês de novo. O que foi? Queremos outro desejo. Impossível, amiguinhos. Apenas um desejo por aniversário. Aliás, eu não vou voltar atrás agora que preciso de dois desejos para ir para Bora Bora. Tumam. Tumam. O que vamos fazer? Nosso próximo aniversário é só ano que vem. O trabalho dele é realizar todos os tipos de desejos. Essas dente de leão não são fáceis. Esta noite, vamos pedir para a primeira estrela que aparecer. E ela vai nos dar um novo pedido. Até lá, temos que evitar que ele cumpra seus últimos dois pedidos. Será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Alô? Meus parabéns, senhor. Tudo o que o senhor desejar pode ser seu. O senhor acaba de ganhar 10 milhões de dólares em almôndegas suecas. Cortesia da loteria, loteca loteada. Eu estou cheio da grana. Todos os meus desejos serão realizados. Eu vou comprar um pônei. Eu vou comprar um pônei. Para onde aquela morsa foi? Ah, é agora. O osso da sorte. O lara morsa? Está certo. Pode deixar que é comigo mesmo. Ele vai realizar um dos seus últimos desejos, senhor Itamir. Ah, é? Vamos ver. Finalmente, posso pedir um par de mocassins ortopédicos arquirrival. O que é isso? Você! Volte aqui! Eu sou o Twink, a fada dos desejos. Estou aqui para oferecer tudo o que me pedir. É claro, se você jogar o osso da sorte fora. Perú assombrado! Fadas do desejo! Espera um minutinho. Vamos sair daqui! Toma isso! A minha fada mãezinha me disse que eu passaria por dias horríveis assim. Olha, Splinter, a primeira estrela está lá. A primeira estrela está lá. Agora temos um novo pedido. Um pedido? Um pedido? Para eu ganhar as minhas férias. Nós queremos nosso pedido de aniversário de novo. Queremos ser fada dos desejos. Igual a você. Oh, não, 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 nada disso. E quer sua viagem para Bora Bora? Nos transforma em fadas. Oh, o que eu posso fazer? Agora, eu me deixo em paz. Você tem que treinar, gente. Para onde vamos primeiro? Eu tenho que arrumar um novo emprego. Parque Nacional de Gauston. Minhas árvores estão destruídas. Ah, esses pica-paus, eles bicaram toda a minha linda floresta. Otávio, venha cá. Sim, senhor, digo, chefe, senhor. Otávio, temos problemas. Temos? Nós temos pica-paus. Pica-paus? Livre-se deles. Mas eu me livrei de todos, menos um. E por que não se livra dele? É, o que que há com você? É, o que que há? Bem, eu. Como é que ele é? É, como é que ele é? Você não se meta nisso. Ora. Ele tem o tupete vermelho? Tem. E um bico amarelo? Parece comigo. É ele. Um pica-paus, dois pica-paus, três pica-paus, quatro pica-paus, cinco pica-paus. Oh, não está ele. Acionada de artilharia. Madeira. Madeira! Ei, você. Pare de picar pau, seu pestinha miserável. Pegue a corda que vamos laçar. Eles querem brincar de faroeste, não é? Muito. Assina aqui, eu quero ver. Socorro! Estou sufocado, estou ficando fraquinho. Bom trabalho, Otávio. Nós o pegamos. Agora a Mário acorda o jipe. Nós vamos arrancá-lo. Quando eu der o sinal, pise fundo na tábua. Legal, chefe. Muito bem, prepare-se. Já! Você! Meu Deus! O chefe! Kaiser, velho fiel. Entra em irrupção a qualquer momento. Eu sinto muito, chefinho. Agora, ponha-me no chão! Otávio! Terimita aqui, já! Otávio, ponha esse disfarce de picar pau. Eu tenho um plano pra enganar aquele pássaro. É, eu vou pôr na roupa. Que é que falta inventar mais. Como é que eu tô, chefinho? Uma beleza, Otávio. Muito comincente. Você é demais, Otávio. Vamos! Então, o que acha, chefinho? Onde ele foi? Espere aqui, Otávio. Eu vou verificar aquelas árvores. Onde será que foi o chefe? Vou subir nessa árvore e pegar o picar pau eu mesmo. Ei, amigo, quem é você? Oh, eu sou um picar pau. Ah, você é um picar pau, é? Então, por que você não pica essa árvore aí? Oh, é claro. Puxa, você tá picando bem. Agora vamos ver você voando. Ah, está bem. E sarvelas, é? E logo eu! Madeira! Oh, é ele! Nós o pegamos, pegamos! Meus parabéns, Otávio. Desta vez o pegamos. Ei, chefe, sou eu. Eu sou o Otávio. Você, Otávio, vamos acabar com o seu couro. Picolino em programa de TV. Tchau, 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 tchau. Entraremos no ar em 15 minutos. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais. Sim, Helga. Como quiser, Helga. Um dia esta estrela terá meu nome. Apresentarei um belo programa sobre animais. Mas hoje não. A torta está deliciosa hoje. Espere! É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita. Não, não. É um animal. Ah! Ah! Os animais são tão ingênuos. Elga, Elga, veja, eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho. Gostei disso, vamos filmar. Anda, monte! Volto num segundo. O quiabo está mesmo uma delícia. Que bom que eu não recomendei pra ele nada da panela. Ah, não é à toa que eu chamo de... Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim. Já sei. Vai pegar o pinguim. Esqueça o pinguim. Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar. Dê a ele o que quiser. Toda comida que ele quiser. Tá bem. Mas eu quero ele no programa. Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia. Desculpe, pinguim. A Elga escolheu o urso polar. Não adianta, pinguim. O urso polar é ideal para o programa de Elga. Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente. Apareceria no meu programa se eu tivesse um. Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida. Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim. Fará sucesso em Hollywood, eu garanto. Perfeito. Monte, eu vou entrar ao vivo. Monte! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha. Entrando no ar, o programa da Elga. Hoje veremos um urso polar em pessoa. Monte! Adeus, Elga. Olá, meu programa sobre animais. Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais, apresentaremos um pinguim muito especial em casa, neste cenário super confortável. 50 pratas por um cavalo? Esses são os melhores cavalos das redondezas, parceiro. Eu me esqueci como se monta um cavalo, mas sei mais do que muitas pessoas podem saber, parceiro. O segredo é quem monta, e não o cavalo. Bom, vejo que seu ego é maior do que o chapéu. Eu vou te mostrar o que mais temos. Não. Não. Não, muito caro. Cinco pratas? É esse aí. Ah, eu não sei não, senhor Pica-Pau. Sabe, nós compramos um monte aqui, numa fazenda bacana, lá no sul. Ele não quer saber de fazer nada, só fica dormindo e comendo. Balangrão, hein? Era sorte se conseguir tirá-lo do estábulo para andar. Eu aposto com você cinco pratas que eu não só faço ele andar, como também posso vencer vocês numa corrida até o final do vale. Tá apostado, forasteiro. Vamos lá, então. Te vejo na chegada, Pica-Pau. Não, se eu vê-lo antes. Primeira regra da montaria. Uma mula sonolenta não é uma mula trabalhadora? Opa! Sua! Bora! Ai! Eu vou te mostrar como é que nós lidamos com pulas preguiçosas e me matas lá pelas minhas bandas. Agora estamos indo para algum lugar. Começando a ficar muito chato. Ah, eu sabia que ia conseguir abrir os seus olhos, dormindo. Segunda regra da montaria. Assim que sua mula acordar, tire ela da cocheira. Ai! Esse cara está conseguindo me tirar do sério! Ah, então essa mula pensa que é da alta sociedade, hã? Então vamos dançar conforme a música. Oh, estou salvo! Puxa vida, perdi meu cavalo de estimação de polo e o jogo começa em minutos. Ora, um cavalo da sua estatura pode substituí-lo, não pode, hein? Hum? Ih! Uh, pois muito bem! Olha aqui, meu garoto, o que você tem que fazer é acompanhar a bola de polo para onde ela for. Aprendeu? Uh! Ah! Ah! Ai! Muito bem, muito bem. Bom trabalho, meu velho. Agora, nós vamos continuar nossa jornada pela trilha até o campo de polo, por favor. Bom, qual é o problema, meu velho? Você nunca percorreu uma trilha antes? Ui! Bom, não tenha medo. Regra número quatro, quando você o tiver onde quer, encha ele de gentilezas. Tudo que uma mula deve fazer numa trilha é colocar uma pata diante da outra e pronto. É assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. É como se estivesse voltado para a escola, não é, meu velho? Entendeu? Hein? Monte? Ah! Ah! Inaceitável! Eu vou montar em você! Marche! Assim, assim. Muito bem, garoto. Essa é uma curva bem simples. É, meu jovem, você tem o dom e com a minha habilidade na montaria eu posso transformar você numa mula espetacular. Mas chega, chega, chega de esquerda. Agora vamos em frente que atrás vem gente. Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Ah, tia, chega! Pode parar! Estou vendo você escondido aí, hein? Covardão! E aí? O que vai ser preciso para transformar você numa mula de montaria, seu medroso, morto de medo, covarde? Espera aí! O que é isso? Regra de montaria número 5. Trate uma mula como uma mula. Mas você tem que fazê-la entender isso antes. Ode baixo? Cuidado, Ael! Avalage! Vambora, mula! A menos que você queira que essa seja a sua última viagem. Eu acho que era melhor deixar você aqui, sabia? Nanga! Vamos em frente antes que a avalanche pegue a gente. Viu! Mandinha pra vocês, amigos! Viu! Ora, essa! Eu não acreditaria se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Você conseguiu domar a mula. Toma aqui, forasteiro, suas cinco pratas por montar na mula. Cinco pratas? Fala sério! Eu valho muito mais do que cinco pratas. Eu valho pelo menos umas cem pratas. Se você tivesse juízo, você o contrataria para ensinar a montar, Tex. Ele é fabuloso! E agora eu sou fabuloso por causa dele, ué! Porque eu sei cozinhar, eu sei fazer coisas com madeira, eu sei até costurar, eu sei até tricotar, eu sei até... A velha e alegre Inglaterra não era tão alegre em 1512. O impiedoso rei John deixara o povo pobre com tantos impostos. Agora, passou um decreto para que o súdito se curvem ante sua coroa de ouro no alto de um mastro na praça da aldeia. Velha Inglaterra, eu te adoro, pra chuchu! dobilu, 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 dobilu. Pare aí, mandreão! Encoste aí no meio fio! Mas o que foi que eu fiz? Trata-se do que não fez. Está vendo a coroa lá em cima? Ah! A coroa de um baboca lá em cima do mastro, olha. A coroa desse baboca, quer dizer, essa coroa pertence ao nosso rei. E daí? Daí isso quer dizer que você tem que se curvar. Ah, vambora daqui, ô mandrião. Guardas, detenham-no. Tragam-no até aqui. Agora, Biltre, se achar que não deve se curvar, vai ter que acertar esta cereja em cima da cabeça do cavalo. Aqui estão o seu arco e sua flecha. O espetáculo não pode parar. Eu não sei atirar com arco e flecha. Ah, sinto muitíssimo. Porém... Pobre, pobre. 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 Puxa, bicho. Pé de pano, nós vamos pegar a cabeça. Vamos dar o fora daqui. Eu tenho que tirar este daqui. Isso deve ser uma passagem secreta. Alto! Espere, vamos discutir o assunto. Tá bem, a gente vai se curvar pra essa tal coroa. E trate de fazer isso, chaco. Primeiro você, pé de pano. Agora é a sua vez, hã? Não, é a sua vez. E aí? De pressa, suba na corda. Não faça barulho. Vamos. Vamos. Vamos, pede pra mim, pressa. Baixar a ponte do fosso Precisamos sumir Esconda-se lá, lá Almoçando fora Vamos Guarda, baixe o bordão Baixe o bordão Puxa, foi por pouco, pé de pano Acho que nosso galante adversário está com uma dor de cabeça Bom, vamos embora desse castelo É só pular por cima desse muro pra liberdade Oh, uma catapulta Isso vai ser ótimo Todos abordam E lá vamos nós Vamos pra cidade, amigo Pica-pau em Dando um Gelo Nada como um bom churrasco no vizinho Olha, ócio Ah, fique longe de mim, pica-pau Este churrasco é meu Nada como um trote É a melhor maneira de conseguir comer lá Ah, satura Alô, alô Quem fala? Oh, pica-pau, saia do meu jardim Ei, Leôncio Viu do seu telefone, não vem até aqui Paremos o almoço de novo em breve, Leôncio Está aborrecido com o pica-pau que o tempo inteiro passa dos limites com você? Claro que está Parece com este aqui Sim, isso mesmo É o pica-pau, é este aí Eu já sabia Bem, você já tentou... Dar um gelinho nele? Não Achou que... Parece que não, não é? Muitos tentaram e muitos falharam Mas a nova técnica do Dr. Lele realmente funciona É? Bom, só acredito vendo Oh, um cético, não é? Bem, veremos o Dr. demonstrar a técnica Então, Dr. Lele, como vai? Eu disse, como vai? Ora, eu não vou dizer nadinha Oh, isto funciona mesmo Viu? Isto pode ser seu por apenas 17 parcelas de R$ 39,93 A Leô é da revendedora Se eu quero um exemplar para mim agora mesmo Puxa vida A fita de instruções do tal programa Hum, como dá um gelo Bom, o que será que eu tenho agendado para hoje? Júlio, mexe jogar golfe Ah, hoje eu acho que vou jogar golfe Leôncio Já vai a bolha Mas como é que eu posso jogar golfe com essas flores? Hum, esta árvore está bem no meio do caminho Bom, eu sou um pica-pau, não é à toa Não esqueça da norma número 17 Ah, não diré nadinha É isso aí, amigão Olha a bola! Leôncio vai ficar furioso Melhor não saber que eu joguei golfe Ih, rapaz O que que houve, Leôncio? Ouvi um barulhão Sorte a árvore não ter caído em cima de você Não foi nada grave, não é? Ai, certo, já sei Eu admito, fui ao Leôncio Mas eu darei um jeito Agora não, mas eu dou um jeito depois Ah, então vai me dar gelo, não é? Ah, então vamos ver, colega Eu vou quebrar esse gelo Ou eu não sou o pica-pau? Eu envergonho a minha espécie Eu não mereço o nome de pica-pau Grite comigo mais uma vez, colega Em nome dos velhos tempos Por favor Tá bom, amigo Você venceu Eu não posso suportar Nunca pensei que sofreria tanto assim E de repente Eu me sinto tão só e tristonho Bem, adeus, amigo E não olhe pra trás Oh, beleza Ah, estou livre dele Se sente triste, amigo? A vida lhe faz mal? Teve um problema com o vizinho? O tal Leôncio lhe deu um gelo E você está chateado? E esse se parece com ele? É ele Eu já sabia Você precisa da técnica do tratamento anti-gelo do doutor Lelé Ah, corta essa Vai pentear o macaco Ora, ora, outro desconfiado Eu deixarei que o doutor demonstre a técnica Diga olá, doutor Não direi nadinha Oh, doutor Lelé Toc, toc Toc, toc Eu disse toc, toc Quem pode? Não vou dizer nadinha Funciona! Por apenas 17 parcelas de R$ 39,95 Você receberá nosso livro O prêmio do ganhador com mil e uma piadas de toc, toc Que romperão o gelo de uma pessoa Ou até a sua vontade de viver Ah, palhaço Quem precisa de livro? Eu tenho mil e duas piadas de toc, toc Bem aqui na minha cabeça Ah, não é ótimo Finalmente estou livre do pica-pau Ah, não está não Ai, Oxo Ai, Oxo Que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Toc, toc Quem pode? Ah, ah Estamos sem água quente, Ursulão Ah, excelente, querida Não posso lavar os pratos sem água quente, Ursulão É? Ah, ah Ursulão, você ouviu o que eu disse? Oh, muito bem, querida O que deu em você, Ursula? Essa ramo está fria Claro que está fria É o que eu estou tentando dizer a você Tem alguma coisa errada lá na caixa Ora, talvez a lâmpada piloto tenha apagado Eu conserto já, já Não precisava ter jogado água fria em mim Oh, oh Deve ser um vazamento Apareceu um vazamento, mas sossegue Eu conserto num instante Ei, Ursulino, venha cá um minuto Me empresta sua goma de mascara Isso é sopa Não seria melhor a gente chamar o encanador, Ursulão? Ora, bobagem, Ursula Já está consertado A gente só precisa usar um pouco a cabeça Tem qualquer coisa me dizendo que vai ser um dia daqueles Você não se casou com boboca qualquer, está sabendo? Eu tenho massa cinzenta Coisa fina, é Eu tenho cinza Isso mesmo Mande a sua melhor caixa de água quente Até logo Mas por que foi fazer isso? Sabe que eu podia ter consertado a outra Já ouvi isso antes, Ursulão Dessa vez quero uma nova Não faz mal De qualquer modo eu vou pegar Não pode Ursulino está com o carro E daí? Eu uso a bicicleta dele Eu é que não vou pagar dez dólares Só pra fazer E uma entrega Oh, meu Deus Eu não consigo parar Puxa, você vai entrar bem Espere só Até ver o que vai constar nessa multa Oh, mas era o Ursulino Ei, volte aqui Me ajude a pôr a caixa d'água em cima do carro, Ursulino Ah, sim, está bem, pai Muito bem, vamos lá Ah, sim, está bem Olá, seu guarda Me dá uma mãozinha aqui, por favor Não sei, mas acho que alguém lá em cima me detesta Bem, eu finalmente completei o serviço Sabia que ia conseguir Agora eu vou acender o gás Já tem um pósforo em algum lugar por aqui Ei, Ursulino Tem pósforo? Ah, pai Você sabe que eu não fumo? Ah, mas pelo amor de Deus Eu tenho que fazer tudo por aqui sempre Ah, de qualquer modo Logo teremos água quente Ursulino Diga a sua mãe que ela pode lavar os pratos em dez minutos Com água quente Graças a mim Puxa, está subindo de verdade Ah, bom, ele já teve muito castigo Ah, bom, ele já teve muito castigo Com água quente Só que ele já fez com um Sim, sim, sim Talvez 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 Legenda por Sônia Ruberti